Agora sim É, vamos jogar hoje, começar hoje jogando Pokémon Saif, beleza? Eu vi que recentemente, ah, que você é um tempinho atrás, lançou o Saif 2, que é uma continuação de Pokémon Saif E tem uma ligação, por assim dizer, com Pokémon Source, que vocês já me pediram várias vezes pra jogar Então já que saiu o Saif 2, e agora eu sei que um é sequência do outro meio que assim Por mais que dizem que Source e Saif não tem tanta ligação assim, mesmo com o Saif 2 Mas acho que eu vou fazer mais ou menos nesta ordem, tá? Não necessariamente pra acabar Saif, vamos começar Source, acabou só a gente começar Saif 2 Talvez tenha algum outro vídeo aí, alguma outra série aí no meio, mas mais ou menos vai seguir essa rotina aí, fechou? Então vamos lá, Pokémon Saif É, não sei nada sobre a história de Pokémon Saif Oh, hello there Beleza, bem-vindos ao mundo do Pokémon Meu nome é professor Wattles Wattles E eu sou conhecido, não, eu sou professor, Pokémon professor de Colin, beleza Colin, tá, é uma região muito próxima a Hoenn, beleza E é um lugar de uma cultura moderna Beleza, Colin é limitado por Pokémon, beleza Ele vai explicar aquele papo basicão, né Ele estuda e observa os Pokémons Alguns usam Pokémon como pet, outros usam para batalhar Eu uso Pokémon para estudar, como eu já disse Beleza Beleza, vamos falar agora Você é menino ou menina? Vamos escolher aqui o menino, beleza Teoricamente seria o Brandon Mas não será o Brandon Será Lucas, como sempre, né Então vambora Vamos pegar aqui o nosso nome Garantir já o nosso nome aqui Perfeito Ok Eu vou ter que parar de vez em quando Nossa, que diferente, velho Que legal Temos um Nintendo Switch aí, pelo que parece A nossa família mandou a gente acordar Dizendo que o sol já nasceu Você precisa falar Eu preciso falar com você um pouquinho Tá, beleza Deixa eu só ver aqui uma parada A gente tem algo aqui no PC Não, isso aqui parece Que é o computador Tá, isso aqui Tá, beleza Então vamos descer Legal O gráfico bem diferentão para a ROM, né Beleza Vem até aqui Sentei aqui um pouquinho Querida Querida, deixa eu ver Você completou 10 anos Desde o incidente Não, fazem 10 anos Desde que o incidente aconteceu Ok Eles dizem Que você vai Você vai poder se mudar novamente Em 5 anos De qualquer forma Eles estão Puxando de volta E ficando em silêncio Sobre os anos recentes Se minha tradução estiver meio ruim É porque o meu inglês não é tão bom assim, tá Eu penso que Não é hora de voltar Mas Nós vamos morar aqui E nós estamos Relativamente confortáveis aqui também Aí o Repórter da TV Bem-vindos ao Ao mais importante jornal de Colin Hoje Atualmente faz Algumas coisas sobre a região de Hoenn O incidente de Malville Já aconteceu Há 10 anos atrás Ah, incidente de Malville Olha só que interessante E todo mundo sabe Que a antiga Malville Foi renovada Numa Uma usina nuclear Caraca, velho Tudo Ah, tá, beleza Eu não entendi muito bem Como falei Meu inglês não é tão bom Tá, vamos ir pulando aqui Eu queria ler a história, cara Mas, pô Meu inglês não é tão bom assim Pra eu ficar lendo Tudo isso E eu acho que vai ficar O vídeo vai ficar Acabando chato De eu ficar lendo, né Então vamos pular aqui Esses papos todos Aparentemente Alguma coisa aconteceu Lá em Malville Explodiu Agora temos uma usina nuclear Explodiu por causa De uma usina nuclear Não lembro Malville Malville Não, foi feito Uma usina nuclear, né Tá, beleza Ahn 5 minutos depois Querido Luga O professor Não há carta pra gente Eu ouvi Que vocês estão em 15 Isso significa que você É legalmente permitido A ter um Pokémon Olha só, velho Ahn Beleza Ele vai esperar Qual Pokémon a gente gostaria Tá, temos que ir Para East Agora East É pra que lado? Pra esquerda ou pra direita? Não faço ideia, cara Vamos ver se a gente acha aqui Ahn Tá, deixa eu ver O que é isso aqui? Não, aqui é uma casa, né Deixa eu falar com os caras aqui Isso é uma mãe, na verdade, né Tá, vamos ver se a gente acha O laboratório do professor É aqui? Deixa eu ver É aqui mesmo Nossa, desde primeiro Quem diria, velho Beleza Esse professor aqui Não parece o professor É, Cicamore Não é Cicamore Que é o da região de Calus Parece que é, né Tipo, o visual dele parece Tá, vamos lá Eu tô bem curioso Pra saber quais são Os iniciais A gente tem que ir Pro próximo andar Tá, a gente tem que falar Tá, a gente tem que falar Com alguém antes Tá, deixa eu ver O que a gente tem que fazer Pra você pegar Pra você pegar O que o professor precisa Primeiro Meu Deus Agora, o que que o professor O que que ele pediu, cara O que que o professor pediu Agora que eu não sei, cara Meu Deus Do céu Ah, droga Eu devia ter pensado Atenção nos papos, né Que estavam sendo falados Acho que era isso, hein Acho que era isso, hein Apareceu um septile ali Tá, beleza Vamos sair aqui Deixa eu ver se é isso aqui Que ele Ah, era isso aí Que ele queria mesmo Beleza Tá Ah, você está de volta Ótimo O que você Sceptile Beleza Sceptile O que você está querendo Você Beleza Tá, beleza Vamos ver aqui Quais são os pokémons Que ele nos oferece Fenequim Oxawatt E Hã Tortuig, cara Eu vou de Fenequim Vai ver se é o Fenequim Beleza Como o Fenequim Lembra O nome do meu cachorro Que é a Anaquim Eu acho que eu vou botar o nome de Anaquim Se eu puder mudar o nome Vai ser Vai ser o nome do Do cachorro, né Tá, beleza Pra onde é que a gente precisa ir agora Não faço nem ideia Eu vou lá Vou lá falar com a minha mãe Porque Parece ser o certo, né Vamos ver aqui Vamos falar com ela Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa com a gente Hã Não Ela só cura a gente Tá, beleza Tá Opa Vemos os Running Shoes Tá, beleza Então a gente pode agora teoricamente ir aqui Beleza Podemos Tá Vamos aqui De Amber Deixa eu ver se a menina aqui é batalha Não, não é batalha Tá Temos aqui Starly Já vamos vendo aqui Quais pokémons que a gente vai poder encontrar Aqui tem o Bidoof God, né Como todo mundo fala Mas acho que eu não vou Ah, aqui não tem caminho, né Aqui é só uma área pra gente poder upar, realmente Ao menos que tenha alguma passagem secreta Pra cá Aquele Ketote Beleza Ok, Fennick já tá level C Ah, tem uma área secreta Sabia Que talvez ia ter uma área secreta Ainda falei, né Deve ter uma área secreta aqui e tal Opa, mais batalhas Beleza Vamos aqui usar um Amber Ok Se era pra cá exatamente que eu precisava vir Eu não sei, cara Eu só Eu só tô vindo Porque como eu falei Eu não fiquei prestando muita atenção no chat Com o professor Porque como tá em inglês Eu também não entendo muito bem Aí eu fui passando Opa Ah, bem-vindos Ah, tá Beleza Ah, beleza Vai abrir a liga Pokémon Ok Tá, a gente tem que colocar as outras insígnias Aquele papo padrão, né Ele só tá anunciando Que a liga vai abrir E a gente vai poder Vai poder batalhar E conseguir as nossas insígnias Tá, deixa eu ver o que temos pra cá Tá, temos aqui a primeira cidade do jogo Sem ser a nossa cidade, né Aqui a gente tem uma casa Beleza Tipo, parece um prédio, né Mas é uma casa só Beleza Opa Temos aqui o centro Pokémon Beleza Ele vai explicar pra gente Como é que funciona O centro Pokémon Aqui ele vai falar Que a gente pode comprar Legal Bem na pegada de Pokémon Black E Pokémon White, né Que a gente tem O Market Dentro do 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 próprio centro Pokémon, né Já vamos falar aqui com ela Vamos já curar O nosso queridíssimo Fennec Beleza A Rota 12 É pra cá Eu não quero ir ainda Para a Rota 12 Deixa eu ver o que a gente tem pra cá Deixa eu ver essa menina aqui O que ela fala Tá, ok É O que temos aqui Ah, aqui já temos o primeiro ginásio Ah, beleza Ele vai nos entregar algumas coisas Podem ser úteis Tá Ela vai falar aqui Que ela é de um único tipo Ah, temos aqui o nosso primeiro puzzle Pra resolver E aí Tem aquele detalhe, né A gente tem que ver aqui certinho Qual que é o caminho Que a gente tem que fazer Uh Peguei o caminho errado Ah, droga Ele me viu Tá, mas de boa Vamos aqui de Ember Beleza Não tem problema se ele me viu, né Tipo Porque fica até melhor A gente passa Mais de boa, né Ok Tá Teoricamente Esse aqui é a lida de ginásio, né Vamos ver se a gente consegue ganhar dela De primeira Já E vamos ver Ou vamos ver Qual que vai ser o nível de dificuldade Tá O Fenequim derrubou o primeiro numa boa Vai derrubar o Pachirinzo Numa boa também Tá O Fenequim já tá nível 10 E vencemos a nossa primeira A nossa primeira ginásia Tá Beleza Conseguimos a nossa primeira Insígnia de ginásio Olha só Quem diria, velho Temos aí a nossa primeira Insígnia Muito bom Muito bom mesmo, cara Agora a gente tem essas duas Possibilidades aqui São duas possibilidades de saída Não Não são A gente tem que voltar Então Ah, a gente volta direto Legal Beleza Pegamos a nossa primeira Insígnia Legal Já gostei dessa parte Gostei pra caramba Pô Primeiro vídeo a gente já pega Uma Insígnia Sem Sem conhecer muito bem A história do jogo Ou O que nos Separa O que nos espera Aqui no jogo Eu acho que eu ganhei Um Montilex Eu ganhei um Montilex Ele tem Hearth Scale Tá Um Montilex nível 1 Se é talvez a possibilidade A gente usar talvez um Snorlax Pô, mas nível 1, né Aí o cara é sacana O cara Nos dá um Pokémon de nível Opa Ah, tendo competição de natação Aqui, tá Na rota 12 Beleza Então se na rota 12 Não dá pra passar A gente tem a rota 2 Ok Aparentemente Eu vou seguir mais ou menos Os números das rotas Que eu acho que é mais vantagem Deixa eu ver O Fenequim pegou a level Tá, a gente não tem XP Share for All Beleza Isso é bem importante A gente saber, né Se temos XP Share for All Ou não Porque aí a gente sabe O quão difícil Talvez será Pra upar O Montilex, né Beleza Aqui temos um Starly Aparecendo Temos O Lilipup Ok Nada Eu vi que tem uns Gordinhas ali embaixo Eu acredito que a gente Tenha que interagir com eles Agora Né Olha só Um Shinx, hein Lembrando que se você É membro do canal Você pode muito bem Recomendar o Pokémon Pra que a gente possa Estar utilizando aqui na série Ele terá o seu nome Né Às vezes Dependendo de quantos Comentarem A gente não Eu não consigo Usar todos Né Mas Eu vou tentar Eu vou fazer o possível Para usar todos vocês Aí no decorrer da série Fechou? Vamos falar com esse cara aqui Tá Deixa eu ver o que temos Pra cá Temos uma caverna É a Psylic Cave Tá Caverna psíquica Pelo que parece Tá Ok Ok a gente vai cair Com o Fenequim, né Certeza O Gildude vai derrubar a gente Ou não Foi quase, hein Fenequim já pegou level 13, cara Nossa Nós já estamos Mega tunado aqui, né Aqui Roja enrola Beleza Aqui Aqui nós vamos cair Aqui não tem jeito, velho Nossa Nossa, mano Ainda deu uma sorte, cara De dar certo Tá Rota 2 A gente chegou aqui Num outro andar Temos aqui Uma pokebolazinha O que temos aqui? Tiny Mushroom Ok Mais um Shinks Beleza Tá Temos aqui Ok Zubat E a gente tem Aqui Temos aqui Essa caverna Quer dizer A saída da caverna É o que parece Ah não Ainda é É dentro da caverna Tá A gente vai provavelmente Ser derrotado aqui Por esse Aron Exatamente E esse Mondilex Nível 1 aqui Não vai Nem a pau, né Vencer Não vai Não sabia quem ia vencer Não tinha condição De ele vencer mesmo Tá, mas beleza Ganhamos a primeira insígnia E agora o negócio É treinar E rumo A segunda insígnia, né E rumo Ao segundo ginásio Rumo As novas dificuldades Deixa eu falar Essa área aqui Está fechada Para a investigação De um crime Não podemos Tá, a gente está Indo no caminho certo Legal Então vou fazer o seguinte Eu vou continuar Andando aqui E a gente se vê Amanhã Em mais um desafio Em Pokémon Saif Que é um desafio E um desafio Que é um desafio